Atento à quantidade de linfócitos granulares que aparecem para a gente estar reportando, sinalizando a elevação do número dessas células. São linfócitos que devem ser contados como linfócitos normais. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Larissa Santana e hoje é dia de Dica do Atlas. A dica de hoje é sobre os grandes linfócitos granulares. Muitas pessoas ainda têm dúvida de como esses linfócitos devem ser contados. Se eles devem ser contados separadamente como linfócitos reativos, se são contados junto com os linfócitos, ou ainda se alguma observação precisa ser reportada em laudo. Para falarmos sobre isso, eu trouxe um documento do ICSH que foi traduzido pelo PNCQ. Neste documento, encontramos recomendações sobre a avaliação desse tipo celular. De acordo com o ICSH, os grandes linfócitos granulares não devem ser contados separadamente dos linfócitos. Ou seja, essa célula deve ser incluída ali na contagem de linfócitos. Os grandes linfócitos granulares representam aproximadamente de 10% a 20% dos linfócitos em indivíduos saudáveis. E este mesmo documento traz uma nota que, embora os grandes linfócitos granulares devam ser contados como os linfócitos, quantidades aumentadas desse tipo celular devem ser descritas no laudo e investigação por imunofenotipagem recomendada. Extremamente importante a gente estar atento à quantidade de linfócitos granulares que aparecem para a gente estar reportando, sinalizando a elevação do número dessas células. São linfócitos que devem ser contados como linfócitos normais? Sim, mas a sua quantidade aumentada já chama a atenção e deve ser reportada no laudo. Existe um tipo de leucemia, a leucemia de linfócitos grandes granulares, que as células neoplásicas são parecidas com os linfócitos granulares normais. Se essas células estão em uma quantidade aumentada e você reporta no laudo, isso já chama a atenção do médico para uma avaliação mais profunda. Essa foi a dica do Atlas de hoje e não esquece, segue o Atlas.